Um homem foi apreendido por porte ilegal de armas. Ele estava com essa pistola bereta quando foi abordado após denúncias de uma mulher que estava sendo ameaçada por ele. Delegado Valdir Fernandes fala sobre o caso. A pessoa estava na cidade e a informação é que ele estava ameaçando uma mulher com essa bereta. Só que a policial-missária chegou no local e encontrou essa bereta próxima, uma caminhonete. E foi provado que era do rapaz que estava com ele. No caso ele não tinha autorização, não tinha porte de arma? Não, não tinha porte de arma, não tinha autorização nenhuma. É uma arma permitida, por isso mesmo ele foi autuado em flagrante e abissado a fiança de R$ 1.800. E a questão das ameaças, como é que fica? A vítima não veio no que representar, então não apareceu essa tal vítima que disse que existe. Mas não veio a delegacia e nós vamos chamá-la agora, convocá-la para ver o que ela vai falar sobre o fato. Esse homem já tinha passagens pela polícia? Não, não tinha passagem nenhuma ainda, então agora foi autuado em flagrante, foi porte de legal de arma e foi abissado a fiança e liberado. Doutor, não é comum a apreensão desse tipo de arma, né? Não, não é comum que é um homem pequeno, uma arma fácil de esconder. E o pessoal usa essa arma escondida em casa, mas dessa vez ele secou ela na rua e foi autuado, foi preso em flagrante. E como é que fica a situação dele perante a justiça daqui para frente? Não, ele vai responder por porte de legal de arma e foi abissado a fiança, vai responder a liberdade, mas vai responder a justiça, agora a decisão vai ser do Poder Judiciário. A arma fica apreendida? A arma fica apreendida e vai ser enviada ao fórum. A arma fica apreendida e vai ser enviada. Obrigado.